Ok, fellows! Estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Nossa apresentação de hoje, radioamadores de apartamento, ou como realizar o nosso hobby no apartamento. Parti essa ideia já há um tempo atrás, de cunhar essa terminologia de radioamador de apartamento, pelas dificuldades particulares que encontrei em tentar realizar experimentos na área de radioamadorismo, transmissão e recepção, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a gente tem um volume muito grande de equipamentos elétricos, eletrônicos, que impossibilitam muitas vezes a prática do hobby. A quantidade de ruídos, os problemas que a gente tem. Nessa apresentação eu vou dar alguns caminhos para que vocês possam se estimular, principalmente continuar no caminho de ser radioamador. Ok? Novos desafios merecem o que? Novos olhares. Bom, alguns Elmers seriam pessoas que me inspiraram a chegar até aqui. João Roberto e Edson, ambos conheci pelo Papo Tech, um podcast que vocês podem encontrar na internet, onde eles falaram sobre radioamadorismo há um bom tempo atrás. Gerou frutos, várias pessoas se interessaram pelo hobby. Eu comecei exatamente nesse início, ouvindo esses podcasts. Adinei, Papai Anki 2, Alpha, Delta, November, um grande amigo, um grande incentivador dos meus projetos. Fábio, Papai Anki 2, uniforme Victor, Fabinho, um cara sensacional. Carlão, Papai Anki 2, Foxtrot, Foxtrot, Zulu. Névio, que foi meu padrinho no rádio, Papai Anki 2, Eco, Delta, Delta. Luiz Amaral, um grande rádio amigo, não tive oportunidade ainda de fazer um QSO por antenas com ele. Mas já conversamos bastante, ele me ajudou bastante, me tirou várias dúvidas. É o Papai Anki 1, Lima Lima, ou Alpha Charlie 2, Bravo, Rommel. Professor Luiz Amaral. E aos membros do grupo no Facebook, Rádio Amadores de Apartamentos. Já há um bom tempo a gente está mantendo esse espaço por lá. É um espaço técnico, eu evito postagens comerciais, postagens sobre as agências reguladoras, ligas de rádio amador, que normalmente trazem um pouco de intriga, um pouco de conversas desnecessárias. Eu acho que tem grupos que fazem isso muito bem, porém o nosso grupo tenta focar a questões técnicas, o espaço lá é aberto a pessoas que desenvolvem projetos na área de radioamadorismo, que constroem equipamentos, que restauram equipamentos, que consertam equipamentos, ou seja, mais ao viés técnico do que efetivamente comercial ou político. Lá a gente tenta evitar isso. É um grupo seleto, tem aproximadamente hoje 1.800 membros, e uma galera muito ativa, discute, conversa. E é um grande, meu agradecimento vai em especial aos participantes do grupo, que é de primeiríssima qualidade. Muito bem, morar em apartamento, uma realidade para muitos, né? Creio que muitos que estão assistindo a essa apresentação moram em apartamentos e gostariam de ser radioamadores. O que a gente pode falar? Que tem algumas vantagens realmente. Principalmente segurança, a gente fala sobre lazer, a gente fala sobre economia, muitas vezes de custos de manter a sua moradia e da sua família no apartamento em relação a uma casa. E para nós, radioamadores, quais as vantagens de morar num apartamento? Absolutamente nenhuma. De imediato, eu não consigo entender nenhuma vantagem que, porventura, a gente possa realizar dentro do apartamento. Fundamentalmente, o que estudamos nos livros antigos não funciona, por uma questão simples. Muitas vezes você pega um livro mais antigo, ele se refere a uma época e de uma região do mundo que tem uma forma arquitetônica muito diferente da que nós realizamos por aqui, né? São lugares que as casas de madeira são muito mais, tem uma tecnologia muito mais avançada para a produção dessas casas que nos grandes centros urbânicos, que praticamente tudo é alvenaria e aço. Então, muitas das regras de colocar uma antena na parede, no teto, no teto da casa, a gente vai transpor isso para dentro de um apartamento ou um grande centro urbano, não tem um resultado muito bom. Então, eu tive que partir meio do zero essas experiências, essas experimentações e chegar a algumas conclusões que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Realmente são poucas vantagens, muito poucas vantagens para um radioamador que mora em apartamento. O início, da onde vem toda essa história, né? É possível ser radioamador e morar em edifício? Nota, isso aqui é uma foto de São Paulo, próximo da região onde eu moro, e a quantidade de prédios que tem é muito grande. Consequentemente, a quantidade de equipamentos dentro dessas unidades é muito grande. Então, há de se imaginar que o ruído eletromagnético, AMI, interferente, possa ser tão grande que sobrepõe a estação que eu quero escutar. Bom, isso realmente pode ser um problema. O que a gente faz? Principalmente uma situação que, ó, nessa seta mostra exatamente onde eu moro. Eu moro no terceiro prédio de um conjunto de edifícios, né? Realmente lá embaixo, não é um andar muito alto, que permite, de certa forma, estar distante de alguma carga de ruído eletromagnético. Então, a dificuldade é muito grande. Foi muito grande, continua sendo muito grande, né? No começo, a gente compra o rádio. A primeira coisa que a gente quer fazer como rádio amador é comprar um rádio. O que está errado, na minha opinião? Na minha opinião, a gente poderia e deveria muito mais ouvir do que transmitir. Porque, certamente, se a gente ouve uma estação, tem técnica boa e adequada, suficiente para a escuta, possivelmente nós vamos ter a capacidade de ser ouvido. Se a gente ouve bem, a gente possivelmente é escutado muito bem. Nós começamos comprando rádio, eu fiz a mesma coisa. Comecei a cotar as linhas de TX, né? As linhas de transmissão, porque a minha ideia era colocar um cabo que subia aproximadamente 112 metros entre a minha estação e o topo do edifício para lá colocar o meu sistema irradiante. Cotei torre, comprei as antenas, comprei equipamentos intermediários, tive reuniões com o subsíndico, não foi suficiente, fiz reunião com o síndico, teve muita briga, muita explicação, porque não deixavam colocar. Aí a gente joga a lei da antena na mesa, começa uma grande discussão. Vizinhos malucos entram, que eu chamo de interferências psicológicas, né? A gente tem a TVI psicológica, só pela questão de você esticar uma antena, alguém já fala que você está interferindo na TV daquela pessoa. Muitas vezes você está com uma antena de escuta, não é verdade. Mais reuniões com moradores, reunião com o síndico, lei da antena aos berros, como já não fosse mais suficiente, advogado, juiz, tapa na mesa, gritaria, paramos na Anatel, carta para Brasília e finalmente, o básico, todos aqueles problemas que nós passamos para tentar realizar um hobby que nasceu para ser um hobby que te permita realizar experimentos em radiofrequência. Ok, consegui, consegui minha autorização, parti para o início das compras e ia montar realmente, esticar cabo 120 metros aproximadamente de linha de transmissão, ia puxar duas linhas, uma para HF, outra para VHF e UHF, antenas e tudo mais e de repente, quando estava com tudo pronto, eu começo a pensar em algumas filosofias do radioamadorismo. O radioamadorismo é um serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado a treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levado a efeito para amadores devidamente autorizados, interessados na radiotécnica, unicamente a título pessoal, e que não visem quaisquer objetivos pecuniários ou comerciais. Isso aqui ficou muito forte, particularmente dentro de mim, essa maneira, essa ética do radioamadorismo brasileiro que tem que ser respeitada, na minha opinião. E aí, vem uma pergunta que eu me fiz, da mesma forma que eu consegui, passei por todos os processos para ter a minha estação no topo do meu edifício, que é um espaço comum entre vários outros moradores, a gente que é radioamador e consegue determinadas coisas, a gente gostaria que outros também fossem radioamadores. Quantos de nós não estimulamos nossos filhos, amigos, sobrinhos, colegas, para também se tornarem radioamadores? E que tipo de vizinho eu seria, se eu não fizesse a mesma coisa com os meus vizinhos do meu condomínio? Se eu conseguir, por que eles não têm o direito a conseguir? E nesse momento, vem essa pergunta, se o meu vizinho do mesmo edifício quiser ser radioamador? Bom, senhores, sabemos que com a questão técnica, exemplo, 22 andares, suponha que, suponha apenas, que todos quisessem ser radioamadores, e todos quisessem ter as suas respectivas antenas no topo da mesma cobertura compartilhada a todos. Tecnicamente, daria? Não, tecnicamente não seria possível. Então, eu voltei atrás e falei, peraí, algo que é bom só para mim, até que ponto isso é bom? Sendo que estou numa atividade, que é o radioamadorismo, que ela perspassa um conceito de comunidade, de grupo. Não adianta ser radioamador sozinho, não tem graça. O interessante é você ter vários outros colegas radioamadores. Essa pergunta me fez repensar um conjunto de valores. E, ao repensar toda aquela estratégia que eu tinha feito, valores, conceitos e ambições, ficou de ponta cabeça. Porque essa pergunta era muito importante. Se o meu vizinho também quiser ser radioamador, de apartamento, como é que resolvemos essa questão? Bom, nasce, então, esse projeto de dividir desafios. Num primeiro momento, os motivadores foram praticar o nosso hobby em espaços restritos. Não mais utilizando sistemas irradiantes no topo do edifício, mas continuar em espaços restritos. Li muita coisa a respeito de, principalmente, radiocomunicação militar, onde o espaço não é tão disponível. Sistemas de comunicação em embarcados, em aeronaves. Como é que a gente resolve isso tecnicamente? Logo nas primeiras postagens, que eu comecei a sair perguntando nos grupos, e fóruns, e listas de discussão, percebi que eu não estava sozinho. Pelo contrário, a grande maioria dos radioamadores moram em apartamento. E não é uma exceção, é uma regra. A exceção é a possibilidade de você morar num lugar afastado dos grandes centros urbanos, onde você tenha um espaço para esticar a sua antena, que seja de meia onda para banda de 160 ou 80 metros. Isso é exceção, não é regra. Espera aí, então tem alguma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar um pouco mais outras formas e outras maneiras para poder continuar realizando esse sonho e essa missão de ser radioamador. As técnicas tradicionais que todos os colegas estavam, de certa forma, estudando e aplicando, não funcionam. Muito desanimado com as técnicas tradicionais, porque elas não se aplicam ao nosso modo de moradia. Exemplo, como falei, se eu vir aqui dentro do meu escritório, dentro do meu apartamento, e colocar uma loop magnética, uma antena aqui ao meu lado, eu não vou ter um resultado tão bom quanto se eu tivesse colocado essa mesma antena numa casa. E melhor ainda seria numa casa cuja construção não é a base de alvenaria, e sim madeira, como a literatura que a gente herda, principalmente a literatura americana. Os livros da ARRL, eu tenho a graça de ter ganhado de alguns amigos, não aparece praticamente nada a componente nessa equação da construção em alvenaria, de você ter vigas de aço dentro e praticamente cercando. Obviamente que não funcionando como uma gaiola de Faraday. Porém, produzindo contrapesos nas suas antenas e nos seus sistemas de transmissão, que realmente as técnicas tradicionais não funcionam. E aí eu percebi que dentro do nicho do radioamadorismo tinha um outro nicho, que são os radioamadores do apartamento. E dentro desse nicho, mais um nicho dentro, que é aqueles que se interessam pela parte técnica. E aí começamos a trocar informações, trocar dúvidas, conversar, e começaram a surgir alguns resultados muito bons. Muito bons mesmo. Porém, operar em espaço restrito, realmente somos muito poucos. Porém, existe aí dentro da própria frase um antagonismo que é que a maioria dos radioamadores que eu conheço moram em apartamentos. Como é que a gente resolve isso? Fiz uma pequena pesquisa, né? Qual é a classe, que é a sua licença, o indicativo da sua estação, está no momento, a maioria é classe C. Quais são os rádios que vocês têm? A grande maioria é a FT-897 da IESO. E quais são os assuntos que mais lhe afligem? Isso foi uma pesquisa, que eu fiz uma enquete dentro do meu grupo, e vi lá antenas portáteis e ocultas, ruídos, como mitigar, sistemas de RF, operações em QRP no apartamento, estação portátil, operações em campo, habilidades sociais com os vizinhos, montagens de projetos eletrônicos, e as perdas existentes em linhas de transmissão. Esse foi o perfil recorte que eu encontrei. Classe C, a maioria com FT-897 ou 857, e antena, ruído, sistema de RF e etc. Bom, partindo dessa ideia, começamos os estudos e as pesquisas nesse sentido. Finalmente, é possível no apartamento? Vamos inicialmente ser realistas, né? Sempre teremos a pior escuta que os outros colegas. Sempre. A nossa escuta sempre vai ser muito ruim, muito sofrível, pela proximidade da antena dos equipamentos de emissão de interferência eletromagnética. Então, isso é um fato. A nossa relação sinal-ruído é menor. Estamos longe do solo e, consequentemente, imerso em um grande ambiente de ruído eletromagnético. E nós operamos em QRP. Ah, eu tenho aqui uma linear, vou pendurar na janela uma antena. Aí é pedir para arrumar problema onde você não tinha. Trazer para dentro da sua família, do seu convívio social com seus vizinhos, problemas que não são necessários existirem, né? Nós operamos basicamente em QRP. Bom, operamos em baixa potência. QRO é igual a vizinhos assustados e problemas à vista, ok? E, fundamentalmente, nossos vizinhos, que não são radioamadores, não entendem o que nós fazemos. Isso é um fato. Cabe a você participar das reuniões de condomínio, pegar grupo de pessoas interessadas e ensinar, dar pequenas palestras, informar as pessoas. É o melhor caminho. Uma parte do radiomadorismo é investigação técnica. Portanto, a gente não pode não ter um chaque daqueles tradicionais que a gente vê nos antigos livros, né? Mas a gente pode ter uma bancada. E, nessa bancada, realizar um conjunto de experimentos técnicos. Eu acho que isso é muito importante. Dentro do possível, manter o ferro de solda por perto. O radiomador é, na natureza dele, um experimentador técnico. Obviamente, o que eu preciso depois do ferro de soldar? Uma forma de enxergar o que você está fazendo, as coisas na sua bancada. Te recomendo uma boa lupa, te recomendo um bom sistema de iluminação. Isso parece uma besteira, mas o que desestimula muito de nós a não mais continuar no radiomadorismo é a fadiga visual, que muitos têm. Então, depois do ferro de solda, meus queridos, pensem em um bom sistema de iluminação e visualização. A experimentação técnica é uma grande oportunidade de aprender. Montagem de equipamento simples, pode ser um pequeno transeptor QRP, do tipo Pix, pode ser um rádio galena. Kits, kits eu acho que são ótimos. Encontrar kits que são hoje vendidos no eBay, seja lá um sintonizador de antena, uma carga fantasma, não importa. A hit kit formou uma geração de americanos com essa filosofia, permitindo que as pessoas construíssem em casa. Eu vejo que é muito forte a afinidade do radiomador com a eletrônica, na grande maioria. Usem isso, aproveitem isso, isso pode ser uma excelente atividade. Os projetos homebrew, os projetos caseiros, desde uma antena de polo com dois fios, até uma carga fantasma, como eu comentei. Antenas de papelão, que eu já fiz um projeto para operar na faixa de 70 centímetros. Loops magnéticos, ou seja, construa. Construa alguma coisa, derive parte do seu hobby, a parte de construção. Isso aí é bem interessante, ok? Montagens em QRP. Existe uma quantidade gigante de itens e postagens e produtos e pessoas que fazem. Um cara inspirador, na minha opinião, é o Papai Anki 2, Bravo Bravo Sierra, o Luciano. Tem uma página sensacional, ele resgata conteúdos de qualidade e traz projetos novos. É um cara que eu acho que vale a pena acompanhar. Se ele me permitir, eu vou deixar o link do blog dele aqui embaixo e pedir para que vocês acessem, que é um conteúdo incrível que tem lá. Outro, que eu acho que é uma boa referência de técnicas de montagem, que são muito bonitas, é do Dave Richard, Alpha Alpha 7 Eco Eco. A maneira que ele constrói os equipamentos de QRP também é uma obra de arte e onde pode nos estimular, pode nos inspirar a dar continuidade nisso. Kits semi-prontos, nem precisa falar, um deles é o tal do Mike Oscar November Kilo Alpha, onde ele faz kits já um pouco mais sofisticados, usando circuitos digitais. Tem outras coisas interessantes também aparecendo por aí. O próprio conceito do BTX40 foi um projeto bastante interessante. Pessoal, entra aqui embaixo, comente e coloque os links de projetos mais atuais que vocês acham que vale a pena o pessoal construir. Muito bem, uma vez que você tem a sua pequena bancada, desenvolve seus projetos, como é que você testa, né? Como é que você vai testar? As questões das antenas de HF, que a gente muitas vezes compra, antenas de carro, né? Instala na janela, faz umas coisas meio esquisitas. Eu acho que fundamentalmente seu apartamento não é um carro. Ele não possui a carroceria para funcionar como um contrapeso. Então, não adianta você pendurar uma antena de carro, normalmente utilizado para carro, na janela do seu apartamento, você vai ter um resultado muito bom, né? Você vai ter sempre que se preocupar em construir uma antena aí, que ela está adequada ao teu espaço. Uma dica, quase todo mundo que mora em apartamento tem uma janela metálica, que pode, adaptada, funcionar como um contrapeso para essa antena, ou uma varanda, onde nessa varanda tem alguma ferragem, isso sim pode ser um contrapeso. Pode, entre aspas, funcionar como a carroceria do carro e tentar compor o lóbulo de radiação dessas antenas, para que você tenha uma recepção e uma transmissão adequada. Então, sempre considere um contrapeso no momento que você vai desenvolver, comprar ou instalar as suas antenas, ou na sua varanda, ou na sua janela, de alguma maneira. Sempre algum contrapeso, né? E é isso que eu comento. Para 80 e 40 metros, por incrível comparença, as antenas encurtadas, quando você utiliza a sua varanda como contrapeso, o resultado é impressionantemente bom, salvando as devidas proporções de que somos radiomadores de apartamento. Em VHF, opte por antenas que têm o contrapeso disposto nela própria. Moxon ou Iage, elas evitam que o sinal irradiado em uma determinada direção, quando você aponta as suas antenas para fora da janela, ou fora da sua varanda, voltem para dentro. Os dipolos com o refletor já melhoram muito. Apenas um dipolo, exemplo para a banda de 2 metros, 50 centímetros aproximadamente, cada elemento irradiante. Onde você coloca lá, na parte de trás, apenas um refletor, você já tem uma grande melhoria no sinal que lhe é ouvido e na forma como você ouve. Então, a Moxon é uma antena muito legal, as próprias Iage, feitas utilizando fita métrica, trena, são muito portáteis, tem projetos muito legais para vocês fazerem. Ok? Bom, o melhor sistema de aterramento de RF é o solo rico em minérios ou água do mar. Nós estamos muito longe de tudo isso, muito longe mesmo. Fora a distância física que a gente tem do plano do ground, muitas vezes moramos em edifícios que abaixo da linha do ground, do solo, ainda existem as garagens. Então, imagina que o nosso sistema de aterramento, que é um solo rico em minérios, ou água do mar, está muito, muito distante do que nós temos. E aí vem um falso cognato, que foi traduzido da língua inglesa para o português, dos sistemas de grounding, onde tudo virou aterramento. Existe uma diferença técnica entre aterramento elétrico da rede pública, aquele que está no poste de entrada, aterramento de descargas atmosféricas, aquele que está nos nossos para-raios, e aterramento de antenas, que são os contrapesos. São três assuntos completamente distintos, que normalmente, na língua portuguesa, usam-se a mesma palavra para se referir, que é aterramento. Não necessariamente são as mesmas coisas. Um acoplador de antenas, uma antena encurtada que você está operando na sua janela, ou na sua varanda, é útil. Mas você tem que ter algum tipo de contrapeso, seja um fio esticado, seja a varanda, seja a janela, não importa. Porém, você tem que acoplar também, você tem que casar as impedâncias deste sistema, que funciona como um terra, também é o seu sistema irradiante. Então, eu diria que, eu até ousaria dizer que um acoplador de antena é importante, mas um acoplador de terra, ou um terra artificial, é muito mais importante. Você está distante do solo, tudo está contra, praticamente. Nós não temos nenhum tipo de aterramento, eficaz para a RF. E fora, que nota, nós temos uma distância virtual, mesmo que a gente estique uma haste, lá embaixo, eu estou aqui no terceiro andar, vou lá embaixo, estico uma haste de cobre, estico um fio daqui até esse fio de cobre. Pô, eu vou ter uma distância do próprio condutor, que leva a minha estação, que está elevada a 30, 40 metros, do solo dessa haste, e essa linha vai sim funcionar como um indutor, onde vai desbalancear o meu sistema, de uma maneira ou de outra. Portanto, eu tenho que compensar, eu tenho que acoplar essa minha linha de aterramento, seja lá a estaca, lá embaixo no solo, seja lá a minha varanda, seja a minha antena, ou seja, as colunas, que porventura eu conseguir ter acesso, as vigas das colunas do meu edifício, de alguma forma, eu tenho que produzir um acoplamento adequado para aquela frequência que eu estou operando. Através do quê? Eu recomendo um aterramento de RF, um contrapeso e um ground tuning. Você ter um sintonizador, um ground tuner, para que você possa sintonizar, nem que seja um pedaço de fio, aproximadamente um quarto de onda do que você está operando, que você pode até espalhar no teu escritório, no teu shack ali, no chão. Vai ter um acoplamento capacitivo com a própria laje, muitas vezes, e você sintonizando, você consegue resultados impressionantes. Impressionantes. Isso, para mim, aqui foi, alguns experimentos que eu fiz, foi uma coisa que eu fiquei, assim, estupefato, como isso fez falta durante tanto tempo. Bom, onde você adquire? Compre, ganhe ou construa o seu. Tem centenas de projetos na internet. É um dos equipamentos mais fáceis de serem construídos por um radioamador que tenha o seu ferro de solda e alguma habilidade com eletrônica. É a típica coisa que não se justifica o preço cobrado, muitas vezes, tamanha a simplicidade de se construir um acoplador de terra, acoplador de ground. Então, se puderem, pesquisem. Posso até deixar alguns links aqui. Tem pessoas que vendem, não tenho nada contra vocês comprarem, mas, se puderem fazer o de vocês, obviamente que vai de encontro ao que nós somos, que é radioamadores. Radioamadores constroem, ou deveriam, né, construir os seus equipamentos. Optem em construir. Essa é a filosofia dessa nossa apresentação aqui. Uma outra questão são as linhas de transmissão. Durante os cálculos que eu estava fazendo, levar 120 metros de cabo, seja lá qual for, desde o cabo RG58, os cabos fininhos, até as linhas hardline, eu comecei a analisar as perdas, principalmente em V e UHF. Isso começou a me desanimar, me desanimar de verdade. Considerando que a cada 3 dBs eu tenho metade da potência transmitida, quando a gente tem nosso S-meter no nosso rádio, a gente vê que cada ponto do S-meter equivale a 6 dBs, ou seja, a metade da metade. Eu comecei a analisar as perdas nessa linha de transmissão e comecei a perceber que não valia a pena 120 metros de linha o que eu teria de sinal chegando na antena sem uma coisa ínfima perto do que eu estaria transmitindo. Por melhor que seja o tipo de material que eu compre, por melhor que seja o sistema de linhas que eu vá usar. As perdas existem. Isso começou... Isso para que se eu tiver uma relação de ondas estacionárias de um para um. Se eu não tiver, essas perdas sobem exponencialmente na distância e nas frequências. Conforme se sobem as frequências e as distâncias se tornam maior, mesmo que eu invista em cabos de qualidade, as perdas são significativas. Significativas de verdade. E o acoplamento? Qual é o lugar ideal para você acoplar? A gente está acostumado a utilizar um transmissor, um acoplador, uma grande linha e antena. Pois bem, o ideal é você colocar o acoplador no pé da antena para que você tenha a menor quantidade de perdas. Porque, caso contrário, se o acoplador está ao lado do cabo da antena, você está acoplando, não a antena, você está acoplando a linha de transmissão inteira, o sistema de transmissão, que perfaz a antena e a própria linha, o próprio cabo. Partindo dessa ideia, se eu acoplo no pé da antena, isso também me fez pensar, pensar de maneira que, se eu tivesse que ter uma antena multibandas ou alguma coisa do gênero, eu teria que ter um acoplador lá em cima. E operar ele de forma remota, não só as linhas de transmissão, eu deveria também trazer o quê? Cabos de controle? Bom, tudo isso foi me fazendo pensar. Obviamente, os conectores usados para determinadas bandas, conforme a gente varia, produz a variação nos tipos de conectores, as perdas são maiores e menores. Os ideais, para quem opera em QRP, BNC, N ou SMA, são aqueles conectores menores para a operação em QRP. E os ruídos, ruídos e mais ruídos dentro de um apartamento, né? Bom, antes de se esperar, seja metódico, e tenta localizar. Desliga a energia, né? E vai procurando da onde está vindo o teu sistema, né? Opera tudo com bateria num primeiro momento, tenta localizar, você pode usar um pequeno SR-Dongo ligado no teu notebook, para tentar ver qual é a frequência. Ou um próprio rádio de ondas médias, você pode aproximar o rádio de potenciais fontes geradores de ruído e tentar identificar de onde vem. Uma vez se encontrado, troca o equipamento ou mitiga com filtros. Aí é um pouco da sua técnica, né? Porém, tem situações que não são das mais fáceis. Por ordem, o que eu encontrei como geradores de ruído são as lâmpadas LED, por incrível que pareça, roteadores de internet, antigas TVs de plasma e circuitos de chaveamento dos elevadores. Os comutadores dos elevadores geram um ruído inacreditável. E aí, talvez um ponto que possa trazer uma certa polêmica aqui na nossa conversa. O tal do ponto de terra do terceiro pino das nossas tomadas. Os apartamentos razoavelmente antigos, como é o meu, que tem uns 15, 20 anos, eles não têm um sistema de aterramento ideal. O pino de aterramento ele compartilha com o meu vizinho, que o meu vizinho compartilha com o outro vizinho. Para simplificar, a cada cinco andares, todos os terras são unidos num único ponto. E depois, esse ponto, como se fosse uma estrela, é unido num grande bus que vai passando por todo o edifício. Portanto, um ruído sendo produzido que está chegando, que foi a três, quatro andares acima vindo talvez de um secador de cabelo, um chuveiro elétrico, qualquer coisa do gênero, chega na minha bancada, chega aqui no meu escritório pelo terceiro pino como se tivesse local. Então, não é uma coisa que eu tenho mais controle sobre isso. Eu optei, e aí vem a parte polêmica, eu optei no meu shack, na minha bancada aqui, desligar, eu tenho uma chave, eu desligo o terceiro pino. Quando eu vou trabalhar alguma estação ou vou operar no rádio, eu desligo a entrada desse ponto de terra da minha estação, identifico lá qual é a fase e o neutro e pelo menos mantenho todo mundo no padrão fase neutro identificado nas tomadas. Não é o ideal, mas é a forma que eu encontrei para poder operar. Como falei, grande parte do ruído vem de outras unidades e chega pelo pino central. No caso de edifícios antigos, você consegue mitigar colocando os ruídos, os filtros de linha, só em mitigo um pouco sim, mas os filtros de linha como esse aqui, normalmente eles mitigam quando um equipamento gera ruído. Uma vez que esse ruído está na rede elétrica, é muito difícil de filtrar ele na entrada do teu equipamento, infelizmente. Bom, um equipamento bastante interessante são os X-Phase da vida, né? Tem um projeto interessante do Yankee 6 Yankee Bravo Echo e também do Delta Kilo 9 9 November Lima. A MFJ eu tenho 1026, ele é muito bom. O que se trata os redutores de ruído? Basicamente, você tem duas antenas, uma de escuta, na verdade, duas antenas de escuta, a principal e uma secundária. você sintoniza a secundária para que ouça o máximo de ruído. Aplica esse ruído defasado ao sinal da tua antena principal e por esse princípio de defasamento você consegue mitigar, praticamente deslocar. Só que a cada nova QRG você tem que fazer um ajuste. A cada nova frequência você deve fazer um pequeno ajuste porque ele não é comum. E outra, ruídos locais você vai conseguir mitigar bastante. ruídos à distância não, não tem muito como não porque a tua segunda antena recebe esse ruído à distância com a mesma intensidade da tua antena principal e uma vez que você defasa esse ruído da tua antena secundária em intensidade igual a sua antena principal você não tem um cancelamento de fase. Tem que ter um diferencial. A antena de ruído tem que ser especializada em ruído para que ouça o máximo de ruído. Eu consegui um resultado muito interessante. vou dividir com vocês. Eu usei uma mini whip como antena secundária propositalmente com ganho muito alto muito sensível pegando o máximo de ruído que eu podia. E na antena primária que era uma hamstick uma fish pole pendurada ela não tinha tanta sensibilidade. O pouco de ruído que chegava ou melhor o muito de ruído que chegava na mini whip ao ser defasado pelo 1026 pelo MFJ 1026 me permitiu praticamente limpar a recepção em várias várias frequências o resultado foi bastante interessante. Podem comprar o 1026 ou como eu gosto construam o seu. É um projetinho muito simples uma plaquinha de circuito impresso que os colegas aí que fazem placa de circuito impresso podem produzir para a gente ou você mesmo produzir tua placa e construir o seu redutor de ruído que é uma coisa bastante legal porém ele é muito sharp muito agudo você tem que ter um pouquinho de habilidade e paciência para estudar como ele funciona ele realmente é bastante eficaz em várias bandas. E daí vem linhas de alta transmissão sem telha de transformador e de certa maneira a gente está imerso num mar de ruídos esses equipamentos que são os deslocadores de fase de sinais os mitigadores funcionam sim muito bem nesses casos ok outra coisa é você ter os seus pequenos baluns e ununs transformando as suas antenas de polo principalmente para casar com a sua linha que uma linha coaxial na natureza dela é uma linha desbalanceada e uma antena de polo é uma antena balanceada muitas vezes um pequeno unum aqueles baluns que a gente coloca entre a antena e a linha coaxial tende realmente a diminuir muito muito ruído de correntes que nascem entre aspas em modo comum na tua linha então acho que vale a pena sim tentar que seja uma dipolo ou a antena que você tiver você parte aí para os baluns ou ununs que seriam que tem a relação de linhas balanceadas de um para um com resultados muito bons mesmo e aí vem um ponto interessante as operações em campo dependendo da época do ano são uma forma muito interessante de buscar estações nunca antes contactadas nós estamos aqui em 2021 no meio de uma pandemia mundial que de certa forma para nos manter vivos recomenda que a gente se afaste da quantidade das pessoas no geral eu acho particularmente um procedimento bastante sábio eu acho que dentro do possível é bom a gente manter uma certa distância física não diria social diria física um certo distanciamento físico de grupos aglomerações pessoas porém tem a possibilidade de você ir para regiões seja uma praça seja uma área comum do teu edifício seja um local que você pode viajar e lá você fazer as suas operações móveis as operações móveis é um negócio muito prazeroso por isso que eu falo aqui tome um pouco de sol ou chuva sai um pouco dessa ideia de ficar trancado dentro do seu chac que não existe para o radioamador de apartamento nós não temos um chac nós temos um espaço onde nós guardamos as nossas coisas e fazemos as nossas montagens experimentais mas não é não tem o mesmo rigor de um chac onde está tudo fixo com as antenas fixas e tudo mais um playground uma ciclovia a quadra de futebol está sempre vazia pode notar pode facilmente acomodar uma excelente antena de fio para a banda de 6 metros a esquecida banda mágica dos 6 metros e a gente pode começar a experimentar alguma coisa assim por ser antenas que mesmo sendo dipolo são antenas pequenas outra coisa fundamental pessoal o radioamador tem documentação tem a documentação da sua estação ah eu montei aqui peguei um monte de componente montei alguma coisa transmiti mas eu não tenho licença você é qualquer coisa menos um radioamador o radioamador tem uma licença tem um indicativo de estação e ele pode provar e mostrar esse esforço técnico através de um cartão de contato com outro radioamador que passou por critérios semelhantes não acho bonito e não acho legal você experimentar radiofrequência sem ter uma autorização ah mas ninguém vai ver etc bom amigo você faz o que você quiser particularmente eu não vejo valor absolutamente nenhum em você exercer uma atividade que do ponto de vista jurídico no Brasil é ilegal eu não bato palma para experimentador que usa a faixa do radioamadorismo para testar os seus equipamentos não bato palma você pode usar outras faixas faixas da polícia faixas da aeronáutica faixas de broadcast aí você vai ter problemas com os responsáveis por isso tire uma licença de radioamador é a coisa mais simples você sabe ler e escrever você é capaz de ser um radioamador classe C como eu que é a classe mais baixa onde a gente começa no radioamadorismo não tive vontade e não tenho vontade de promover a classe para mim está bom como classe C eu tenho uma quantidade gigante de bandas para poder experimentar meus projetos e eu não tenho interesse de apenas utilizar o modo de fonia de determinadas áreas e determinadas bandas do radioamadorismo é muito simples vai na Anatel faz a provinha uma provinha que você decora uma das coisas mais simples e fáceis tira a tua licença demora um pouco demora talvez três, quatro meses ou então começa como faixa do cidadão eu acho muito legal o que a faixa do cidadão está fazendo eu de vez em quando corujo aqui os 27 MHz as conversas são ótimas o pessoal é bastante técnico mas estão limitados a operar naquele trecho de frequência dos 11 metros uma parte dos 10 de forma irregular mas a grande maioria nos 11 metros pô quer experimentar você vai para 80 metros você vai para 40 metros você vai para 15 12 10 depois tem 2 metros 70 centímetros você tem uma infinidade de faixas para poder trabalhar apenas com uma licença baratinha o valor que você paga por ano é uma miséria tira a tua licença vale a pena aí outros radioamadores vão aplaudir seu esforço técnico caso contrário você não é radioamador tudo desmontável meus queridos uma boa bolsa um rampec ou as caixas onde você pode guardar todo o conteúdo dos seus equipamentos baterias recarregáveis antenas de fio antena tuner ground tuner loop magnético uma antena incrível colocou isso no seu pequeno rampec a sua qrp station portátil vai para a rua vai dar uma volta vai para um parque experimenta os resultados são muito legais aqui para a vhf o pessoal que gosta também do vhf que é uma uma modalidade muito legal também tem exemplos de rampec para vhf e as unidades de carro essa aqui é a combi do bill olha o billy um grande amigo e o pessoal operações no carro também quando você tira a tua licença de radioamador você automaticamente recebe duas licenças a fixa e a móvel é um anacronismo do tempo mas mesmo assim você pode sim ter uma licença para ter o equipamento no seu carro e isso é legal para ter o carro em determinado lugar e você consegue novos contatos go box são organizados projetos onde você contempla colocar a maioria dos seus equipamentos a vantagem é que ligou desligou é muito rápido ou trocar de lugar dentro do seu próprio apartamento ou colocar no porta-mala de um carro ou o que quer que seja é rápido e uma modalidade que me atrai muito a atenção é a QRPP ou seja é equipamento de baixíssima potência baixíssima potência mesmo 1 watt meio watt 0,25 watts e com antenas bem comuns e CW normalmente é uma coisa que eu acho fascinante explore dá uma volta por aí experimenta novas formas de comunicação e tudo isso que eu falei funciona ou só funciona na repetidora local funciona funciona sim com 5 watts meu recorde foi numa loop magnética 2.306 km por watt alguns cartões aí de contato um deles na Rússia janela a janela hein janela a janela direto no caso aí a gente usava eu usava usei bastante o PSK né os modos de operação digital agora tem coisas melhores outro contato aqui também de longa distância como a fishpole com basicamente uma vara de pesca de fibra com fio enrolado na janela mais alguma coisa uma dica é você planejar tem um site chamado voacap que você vai lá coloca a tua estação aonde está qual é a potência qual é a antena ele te dá um mapa de possíveis propagações que você pode usar em determinadas bandas em determinado horário como classe C quase todas as bandas você tem como operar seja em CW em digital em fonia seja qual for o modo de operação você sempre tem uma opção de alguma banda que está sempre aberta para algum lugar por mais que você tenha a questão de não ter grandes atividades solares em determinados períodos sempre tem alguma coisa usando voacap você se planeja testa insiste persiste o resultado é muito legal exemplo disso contatos que eu tenho aqui ilhas canárias tudo de antena antena 5 watts esse dado é curioso loop lá loop cá loop magnética lá e loop magnética aqui foi bem legal fazer esse contato com as ilhas canárias interior de Roraima aqui São Paulo Roraima Peru Canadá muito interessante usando voacap consegui identificar o horário adequado e a banda adequada para poder acessar poder fechar o contato com o Canadá e foi bem bacana também alguns projetos fora essa parte de radioamadorismo eu mantenho esse canal que é o Eletrônica Vintage tem vários projetos na área de radioamadorismo inclusive o Ground Turner exemplos de uso de SDR como você trabalha com SDR review de antena montagem de QRP montagem de lineares tem algumas coisas aí para vocês alguns equipamentos que eu restaurei portanto usa esse canal aqui dá uma procurada na parte de vídeos vocês vão ver coisas que podem ser úteis e inspiradoras a vocês para que vocês façam melhor do que eu faço acho que isso que é o legal vocês tentarem sempre fazer algo melhor do que aquilo que lhe é apresentado dessa forma se tem a evolução do que eu puder ajudar estou 100% à disposição e o grupo radioamadores de apartamento que cresce de forma orgânica ele não tem um crescimento muito grande porque a filtragem de entrada é muito intensa se não responder as perguntinhas eu não aprovo tem que responder as perguntinhas lá para evitar robôs para evitar apenas usar o espaço como plataforma comercial isso não é legal é um grupo técnico aproveitem várias pessoas escrevem tem artigos legais lá vocês podem entrar lá mas passa por essa parte de principalmente responder as perguntas iniciais lá para poder passar no critério de entrada isso é uma pergunta simples e acabaram as dificuldades não pelo contrário as dificuldades nunca acabam porém a gente não desiste essa é a mecânica básica temos algumas vantagens estamos no alto acerte as antenas estamos no alto muitas vezes mais alto do que a melhor estação tubarônica que vocês podem imaginar isso é uma vantagem principalmente o pessoal que mora bem alto outra nossas linhas de transmissão são muito curtas a distância entre meu rádio e minha antena não passa de um metro e meio minha linha de transmissão eu não tenho perdas por isso que eu consigo contatos com 5 watts de potência praticamente menos que o carregador de celular que eu uso aqui porque eu não tenho perdas de linha uma antena bem sintonizada é praticamente como se tivesse o rádio na antena não tem perdas então isso realmente é um diferencial outra ouvir 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 é o começo da nossa conversa se você ouve bem possivelmente você vai ser ouvido e monta tudo de uma forma que você consiga montar e desmontar rápido essa ideia de ter uma grande bancada com rádios no apartamento de verdade honestamente desistam desistam não percam seu tempo com isso opte por um caminho semelhante aos equipamentos de transmissão militar é melhor você tem as coisas que rapidamente monta rapidamente desmonta tem a sua mala tem a sua nem que seja o seu rampec sai um pouco daquela ideia bonita linda que a gente vê nas ilustrações das bancadas cheias de rádio no apartamento não dá meu amigo a não ser obviamente que se mora no último andar e está com a antena em cima tudo bem mas eu não estou falando dessa realidade de outra realidade se organiza para a festa deploy para montar rapidamente desmontar rapidamente porque também se for um negócio muito difícil de montar e desmontar você fica desestimulado ah puta vou ter que montar tudo aquilo ah não vou ter ninguém para me ouvir não vou ouvir ninguém realmente isso cria um certo desconforto mas se a coisa é rápida se torna gostoso montar e desmontar você está sempre em atividade a banda de UHF nos grandes centros urbanos um dia eu vou entender o porque nós radioamadores delegamos o UHF que na minha opinião é a joia do radioamadorismo para todas as classes porque que nós delegamos essa banda essa faixa que é tão poderosa nos grandes centros urbanos a uma faixa praticamente abandonada a controle remoto de portão e operação de rádio clandestino ah mas é porque tem muito mas você não tem só FM você precisa ser o tempo inteiro em FM você não tem banda lateral você não tem um equipamento que transmita e receba em banda lateral um all band a maioria lá do que nós fizemos na análise que é o FT897 857 eles produzem LSB e USB também na banda de 70 centímetros o VHF só em FM VHF não VHF é muito poderoso em USB muito poderoso mesmo você também tem os modos digitais que a gente não explora então um dia vocês vão me ensinar radioamadores mais experientes do que eu por favor me contem por que que nós abandonamos uma banda tão rara por que que nós jogamos na lata de lixo na minha opinião a joia do radioamadorismo em tempos em outros tempos era uma fortuna ter um equipamento para operar nessa banda hoje a gente tem equipamentos até baratos demais e é uma banda abandonada um dia vocês me explicam por que nos grandes centros urbanos passar transmissões no concreto pelo UHF é como cortar manteiga com faca quente é impressionante a capacidade de transmissão e recepção que nós temos em V e o UHF nos grandes centros urbanos principalmente o UHF ok vão aparecer novos problemas o tempo inteiro o tempo inteiro desde o carregador de celular por indução até a caixa da net ou da operadora de que serve sinal de TV a cabo na porta da nossa casa que está transmitindo EMI para tudo quanto é lugar até o vizinho de parede que comprou uma nova televisão que é uma máquina de gerar EMI nós sempre vamos ter problema sempre portanto sempre vamos estar alertas a novas soluções o tempo inteiro ok novos desafios novos olhares hoje o que nós temos hoje pode ser melhor que ontem nós temos mais tecnologia nós temos mais meios de comunicação mais ofertas de produto e mais conhecimento isso a gente tem que se apropriar foi-se aquela época que o cara faturava um jantar para ir na tua casa enrolar uma bobina do teu circuito tanque acabou hoje pela internet alguém vai te ajudar você vai ter fórum os grupos grupos do telegram grupos do whatsapp grupos dedicados a parte técnica que vão te ajudar a superar os problemas técnicos que sempre nós vamos ter ok as dificuldades de ter antena no topo do edifício realmente te impossibilita de ter um shock mas nunca será um obstáculo para ser radioamador ok meus queridos vou ficando por aqui essa foi a estação Papa Uniforme 2 Sierra Romeu Zulu meu nome é Silvio Pinheiro meus dados vocês já tem e principalmente divirtam-se essa é a função de tudo isso eu vou te ajudar Obrigado.